Isso aí, agora nós vamos corrigir nossa atividade de ciências, páginas 225 e 226. Vamos lá? Número 1. Em cada fotografia, escreva a letra da sentença que menciona para que a luz solar está sendo utilizada pelo ser humano em cada situação. Então, a gente vai colocar a letrinha. Então, aquecer ou preparar alimentos, isso aqui. Iluminar o ambiente, letra B, aqui. Gerar energia elétrica, letra C, com os panéis fotovoltaicos. E, letra D, contribuir para a evaporação da água do mar, para obter o sal. Olha aqui, uma salina que fica na Tailândia. Então, ficou C, A, B e D. Essa aqui, todo mundo acertou, eu tenho certeza. Número 2. Samuel vai para a praia. Ajude-o a preparar sua mala, circulando todos os objetos necessários para ele se proteger da exposição à luz solar. Então, ele precisa do óculos, do boné, do guarda-sol e do protetor solar. Muito importante. Agora, o número 3. Siga as setas partindo do quadrado colorido em cada quadro e descubra 3 problemas de saúde que são causados pelo excesso de exposição do corpo à luz solar. Então, nós vamos seguir a setinha e formar a palavrinha desidratação. Ok? E aqui, ó, queimadura e câncer de pele. Tá? São 3 problemas aí causados pelo excesso de exposição do nosso corpo à luz solar. Por isso que é muito importante, né? A proteção, né? E pegar, ficar no sol é importante por causa da vitamina D. Mas ele precisa, nós temos que ficar no sol somente nos horários, né? Adequado, antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde. Senão, o sol, ao invés de nos ajudar, né? Ajudar a nossa saúde, ele vai prejudicar. Então, vamos lá. No caderno de vocês, de ciência, eu quero que vocês escrevam uma frase, né? Com cada palavrinha dessa aqui que você descobriu. Tá? Uma frase com desidratação, uma com queimadura e uma com câncer de pele. Ok? Então, escreve lá no seu caderno, letra maiúscula no começo da frase e ponto final. Não esquece, tá? Valeu, pessoal? Então, essa foi a nossa correção de ciências. Beijinhos e até a próxima aula. Tchau, tchau!